Hoje iremos fazer uma selagem capilar, gente, para cabelos cacheados. Qual que é esse, né? Para que que serve a selagem capilar nos cabelos cacheados? A selagem capilar, gente, é um tratamento a base aí de queratina ou vinagre. Por quê? Eles são poderosos para estar selando, fechando as nossas cutículas, né? A estrutura dos fios. Ela é indicada também, principalmente, para cabelos que estão danificados por processos químicos, como alisamento, coloração, aqueles cabelos que perderam o brilho, a maciez. Então, nós vamos dar aquela reconstruída com esta selagem capilar de hoje. Duas colheres de máscara, da preferência de vocês, tá? Duas colheres de sopa de máscara. Meia colher, gente, de sopa de vinagre de maçã. Aqui, né, nós vamos misturar antes de ir para o próximo ingrediente, né? O vinagre, ele é reconstrutor, ele sela as cutículas, fazendo com que o tratamento permaneça por mais tempo, né? Em nossos fios. Iremos agora colocar aqui, gente, meia colher de amido de milho ou maisena, né? Lembrando que a maisena, ela é super hidratante, ajuda aí a hidratar, né? Lógico, os nossos cabelos. E então, o nosso próximo ingrediente, meia colher do sumo da babosa, tá? Ó. A babosa também é super hidratante, ajuda aí também a reter a umidade nos fios, né? Deixando, então, aí, a nossa selagem super potente. Como iremos estar passando essa receitinha? Então, antes mesmo de estar passando essa receitinha, nós iremos estar lavando o cabelo com shampoo. E então, gente, o resultado aí de meus cabelos é este que vocês estão vendo. Olha aí que maravilha! Olha, gente! Hoje eu estou gravando durante a noite pra vocês, porque durante o dia o cabelinho demora até que um pouco pra secar, gente. Eu não sei que ele muito no secador hoje, não. E está frio em São Paulo, né? As nossas rotinas estão sendo rotinas aí, né? De outono e inverno, hidratação, nutrição, reconstrução. Então, se vocês não conferiram, eu vou deixar no link aqui abaixo a de hidratação, que, porém, também está bem interessante. Olha, e essa finalização vai na sequência pra vocês. Mas me digam o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui deixando beijos aí no coração de vocês, ó. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de água fervendo, uma colher de sopa de sumo da babosa, meia colher de chá de óleo vegetal, duas colheres de máscara. Que maravilha que fica, gente! Com os cabelos já lavados, com shampoo, apenas com shampoo, passa a misturinha, guarda 20 minutos de enxágua e como de costume. E aí, gente, nessa parte eu passei um pouquinho de reparador de pontas. E olha esse resultado! Com o cabelo 100% desmaiado, naturalmente. Com balanço, brilho, sedosidade. Tudo de bom! Beijos, até o próximo vídeo!